O homicídio foi no Parque das Embaúvas, em Santo Antônio do Sudoeste, na noite do último sábado. Osmair Correia, de 37 anos, foi atingido na cabeça e morreu antes de receber atendimento médico. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. A Polícia Civil iniciou a investigação e, ainda no sábado, identificou o suspeito. O jovem de 19 anos se apresentou acompanhado de seu advogado. Em depoimento, alegou legítima defesa, afirmando que vinha sendo ameaçado pela vítima. Ele responde o processo em liberdade.